MÚSICA 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 Estamos aqui no Corpo dos Bertoso, na propriedade do Sr. Otaviano Lopes, cobrindo viola no bagaço. A família Teixeira Lopes realizou o segundo encontro viola no bagaço. O evento aconteceu na Engenho da Fazenda, justificando o nome, onde os familiares curtiram a verdadeira música caipira, ao som de viola, violão, afoxé e o pandeiro. O proprietário Otaviano Lopes fala da viola no bagaço e a importância da conservação do engenho. Esse meu irmão, o Oswaldo da viola, se fizemos fazer isso há uns 3 anos atrás, viola no bagaço. Aí nunca mais deixou de falar nessa viola no bagaço. Era feito no ano passado, aí foi passando e não fizeram. Esse ano, a gente quer programar uma coisa mais bonita ainda, se Deus quiser. Quando eu tiver vida, eu vou manter isso aí. Desde 1951 tem esse engenho aí. E eu com 12 anos já estava aí. Então, eles falam assim, ah, eu também estudei, eu sou engenheiro. Moedor de canto, tirador de bagaço. Cocedor de cachaça também, né? Olha, por exemplo, eu já reformei o moinho de fubá, que tinha 10 anos, que estava paralisado. As paredes tinham caído, que era de pau a pique. Tem 137 anos que foi feito. Eu consegui rever a história disso. O assoalho dele, que é todo de madeira, tinha estragado, eu troquei todo. Essa semana passada, eu já fiz um fubazinho nele de moinda. Pus ele pra moeira. E o engenho também, eu estou conseguindo reformar tudo, uma roda d'água, uma roda nova ali, só pra manter as tradições. A fazenda está ali, pra todo mundo ver. Eu fiz uma reformazinha nela. Enquanto eu tiver vida, eu vou manter isso aí. Eu quero reformar tudo. Já busquei o carro de boi, foi do meu pai. O carro de boi, quando ele comprou, tinha 5 anos. Eu lembro disso direitinho. Então, eu estou com ele ali, debaixo da varanda, pra não deixar acabar. Enquanto tiver vida, vai ficar ali. E eu gosto disso. Gosto daquilo que eu faço. Então, diz quem faz o que gosta, quem faz o que gosta, e o de férias. Eu estou sempre de férias. Eu faço o que eu gosto. Só de manter isso aí, pra mim, já é uma... Não tem nada melhor que isso, não. Graças a Deus, Deus me deu assim, essas coisas, pra poder fazer isso. As netas do Chico Ataviano e Dona Figenia, Fernanda e Joselene, falam do evento e de como também o engenho representa em suas vidas. Tudo aqui me recorda a infância. Nós somos agraciados de nascer numa família tradicional da nossa região. E estar aqui neste momento é recordar a infância. Eu tenho certeza que todos que estão aqui estão de alguma forma retratando o passado. É uma cultura que não pode acabar. E na nossa região isso é muito forte. E o nosso objetivo é esse, é manter a tradição tanto familiar. Tudo começou há muito tempo atrás. Meu avô deixou isso aqui pra gente de presente. Nós só temos a agradecer a Deus por este momento tão especial. Você representa a minha infância toda, né? Porque eu vivi isso aqui. Então, assim, tudo de bom na minha infância. Fico muito feliz com esse evento e, assim, eu acho que todos estão muito felizes com isso porque, assim, a gente viveu aqui. Então, assim, tudo nosso é isso aqui. O momento de fé e de agradecimento esteve presente também no evento. E a música não parava. E para despantar o frio alguns buscavam a dança como também o bobó de frango e a famosa cachaçinha de nome sozinho. Outro momento que chamou a atenção dos que lá estavam foi a exibição dos berranteiros Luizinho e seu filho Marcio Luiz. O músico e também incentivador do viola no bagaço Oswaldo fala sobre a representatividade do evento com muita alegria e satisfação. Ah, isso aqui representa muita coisa. Relembra o passado, relembra quando nós tudo nessa fazenda ali aquelas punhadas nós somos 12 irmãos. Então, rapaz, é o jeito de a gente reunir a família e a gente faz a viola no bagaço nós gostamos de cantar e gostamos de tocar a viola então um amigo nosso pediu que fizesse a viola no bagaço nós fizemos a viola no bagaço e nós vamos ver se faz todo ano viola no bagaço. Sônia Adalva nos conta os últimos momentos que a Lia viveu na sua infância e posteriormente com seus filhos. Onde eu nasci onde eu fui criada isso aqui é a minha vida mas aqui é onde eu nasci onde eu cresci onde eu vivi minha infância onde os meus filhos viveram a infância deles então é maravilhoso coisas que hoje os filhos não têm os meus filhos tiveram e eu tive é infância é brincar no mato é brincar de roda é brincar de pico-esconde é viola no terreiro eu cresci assim Luizinho do Berrante explica porque o nome viola no bagaço no tempo que a gente já tomava umas cachaças com o carburador na área dos bons entendeu a gente sempre parava aqui pra tomar uma e tocava a viola e quando a gente ficava meio apaixonado a gente já acabava nem indo pra casa então nós dormíamos no bagaço aqui mesmo sabe cada um arrumava a cama fazia o travesseiro enquanto a gente pensava que não o sabiá já tava cantando e o dia tava clareando aí a gente já tava melhor um pouco então a gente seguia pra casa porque afinal de contas se a gata quando em casa é meio complicado né rapaz aí a gente dorme logo no bagaço no avião e que sara ressaca Marcos Vinicius fala que toca Berrante desde os 5 anos eu aprendi o Berrante com 5 anos com meu pai é uma tradição que já passou muito tempo como meu pai mexe um carro de boi eu gosto muito da tropa do cavalo gosto muito muito né então é bom porque a gente tem que manter a tradição o pessoal acha diferente porque eu sou um cara jovem e que gosta porque o pessoal fala ah isso é coisa de ver e tal eu acho bonito eu gosto é meu jeito né de ser eu sou bem criado assim nesse nesse lugar e por hoje é só com muita viola no bagaço eu acho que O quinto é que a gente tem que ter tá e assim você vai tá que mais vem 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 Legenda Adriana Zanotto